Bora falar bem rapidamente, Rodrigo, com relação à sua preparação. Como é que tu fez? Do momento que saiu o edital até a sua última semana de prova, como que foi? Assim, acho que o edital saiu em dezembro, na verdade. Eu ainda demorei um pouco, eu estava formando, formei meio desanimado por causa da pandemia, isso me afetou muito na minha reta final, a minha graduação inteira foi excelente, mas a pandemia deu um corte, eu perdi o estágio que eu fazia, que era excelente, também era no serviço público, não da prefeitura, mas estadual, então isso me deu uma desanimada. Quando eu voltei de férias, e aí eu já tinha ciência do concurso, vi o edital, falei, cara, vou me comprometer, vou decidir, vou enfiar a carga e vou tentar me preparar para isso. Nunca tinha estudado para concurso público, então, a primeira coisa que eu fiz, ah, vou, preciso de cursinho, não adianta, estudar livre não vai rolar, ainda mais com a quantidade de matéria, lei, falei, cara, preciso de orientação, não adianta, vou precisar caçar um cursinho. Depois de uma pesquisa ali, outra aqui, encontrei o Psicologia Nova, quando eu vi a descrição, já tinha olhado até em outros cursinhos que eu tinha achado interessante, quando eu vi a descrição do curso de Psicologia Nova, falei, não, é esse aqui, é esse aqui, é completo, é saúde, é conhecimento específico, tem videoaula, vi os PDF ali, falei, não, esse aqui me parece coisa boa, fechei no Psicologia Nova. E aí, dali até o último dia, antes da prova, estudei de segunda a sexta, sem pular um dia, feriado, inclusive, final de semana não, exceto no último mês de prova, que eu comecei a estudar domingo umas duas horas e meia, três horas ali de manhã, só para dar uma fixada melhor. E o resto de segunda a sexta, sem tirar nem pôr. Tu estudava quantas horas durante os dias de semana? Então, isso variou um pouco, porque, igual falei, foi meio que meia-meia, assim, metade da minha preparação eu estava trabalhando, então eu tive que conciliar um trabalho com estudo, nessa época eu tentava bater uma meta de umas quatro horas e meia por dia de estudo. A rotina era puxadíssima, assim, mas eu dava conta, eu consegui. Depois, quando o meu contrato encerrou na prefeitura, aí eu fiquei mais livre para estudar para o concurso, assim. E aí foi meio que escalando. Logo que eu saí, ainda faltava um tempo, aí eu estudava, sei lá, umas sete horas. Quando eu estava perto do concurso, aí eu estudava, sei lá, de oito da noite até oito... Oito da manhã até oito da noite. Caraca! As dez horas. Tirando, assim, lógico, né, tipo assim, de oito da manhã até oito da noite, isso inclui, né, várias pausas, almoço e tal. Aí, no geral, dava... Nem todo dia era bom. Tinha dia que chegava quatro horas da tarde, eu estava, tipo assim, Jesus amado. Chega. O que que te mantinha na linha? Nossa! A primeira determinação mesmo de que eu estava fazendo um negócio para valer. Que, assim, e de que eu... Pô, concurso público sempre tem aquela continha. Isso eu já escutei muito antes de eu pensar em fazer concurso, né? Que, assim, a concorrência, pô, tem, sei lá, metade da galera faz, assim, meio solto. Estudando, assim, meio... Estudo livre. Uma parte da galera estuda conciliando com outras coisas. Então, esse cara não consegue estudar tanto. E, normalmente, esse cara demora mais a passar. Porque ele não consegue dedicar exclusivamente para isso. É uma menor parte que realmente está lá, assim, com sangue no olho, estudando pra caramba o negócio. E eu pensei, cara, se eu ficar deixando a peteca cair, eu vou entrar no grupo de gente que, infelizmente, tem menos chance de passar. Então, eu preciso manter o foco. É um compromisso comigo mesmo. De que eu não tenho outra opção. O caminho aqui é um só. Como percorrer esse caminho? Acho que a gente pode até falar sobre isso, da forma de estudar. Isso é outra coisa. Mas um caminho é um só. Tem que estudar muito, repetir demais, até você estar sonhando com isso. Eu sonhava com o conteúdo. Não estou zoando. Isso deve ter acontecido com você também, acredito. Acordava quatro horas da manhã, do nada, lembrando de lista de coisas. Mas não tem outro jeito. Eu acho que não tem outro jeito. Então, o que me mantinha firme no caminho é que, assim, cara, cansar essa parte é um período ali. É seis meses da minha vida. Eu comprometi seis meses da minha vida a isso. Mas é isso. É o caminho que eu tenho que fazer para conseguir passar. Ou para ter chance de passar. Porque eu também não tinha certeza que eu ia passar. Eu sabia que, se não fosse daquele jeito, eu não ia ter chance nenhuma. Então, para ter chance, eu ia ter que enfiar a cara. E, velho, seis meses, esquece o resto. Faz isso e beleza. Pelo menos a minha consciência ia estar tranquila de que eu fiz tudo o que eu podia fazer. Tu teve alguma inspiração para passar esses seis meses aí nessa imersão? Não, eu mesmo. Eu. A minha própria cabeça, cara. Que eu precisava... Eu que não ia ter muito jeito, assim. Sabe? E, claro, inspiração, assim, familiares, né? De... Ah, pai, mãe, etc. De todo mundo falar, sei lá, ao longo da vida inteira. De que a média ia me levar até a média. E não muito mais do que isso. Então, independente do que eu fizesse, não interessava a profissão. Eu fazia o direito antes de fazer psicologia. Teoricamente, o direito é uma profissão mais conceituada. Quando eu falei que eu ia querer fazer psicologia, meus pais nunca falavam assim, ah, vai trocar uma profissão excelente por uma outra, é muito mais difícil de ganhar dinheiro, etc. Não. Eles só falaram, beleza. Seja lá o que você for fazer, você vai ter que ser muito bom pra dar certo. Então, você vai ter que estudar muito. Independente de qualquer coisa. Então, isso já foi assim. É a primeira inspiração também que junta com isso de que, tipo... Eu não vi outro caminho a não ser estudar muito. E aí, eu fiz um compromisso comigo mesmo, de que eram seis meses pra me dedicar àquilo. Então, no momento que eu me inscrevi no cursinho, eu decidi por isso. Falei, não. Só vale pagar a grana e resolver entrar nesse jogo aqui se for pra jogar pra valer. Então, o tempo todo que eu pensava, um dia ou outro assim, pô, tô cansado. Falei, cara, vai valer a pena. Vai valer a pena. Tu chegou a comprar algum livro? Comprei. Eu comprei... Não, assim, Freud eu já tinha, porque eu já sou adepto à psicanálise na clínica, assim, desde a formação, fiz iniciação científica, congresso, etc. Então, tinha livros do Freud, que eu já li os textos. Dal Galaronda, eu já tinha também desde a graduação. Do concurso meu, eu comprei um livro por interesse próprio, que foi Loucos Pela Vida. É bom, cara. Muito bom. Livro muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Muito bom. Gostei muito. O do Foucault eu tinha também, que era o História da Loucura, que eu já tinha lido. Minha leitura anterior não servia de nada pro concurso. É, verdade seja dito, não servia de nada. Então, o que eu comprei mesmo, que eu falei assim, ah, não, vou ler. E nem foi ler pra estudar. Eu estudei o Loucos Pela Vida pelo cursinho. Eu estudei pela minha leitura. Eu li pelo público interesse em saber. Esse foi o único livro que eu comprei. O único. Caraca, teve uma economia muito grande, viu? Porque era muito livro e assim, uns livros pesadinhos. Até Foucault era bem complicado. Rodrigo, tu estudou pra um concurso, passou o primeiro concurso que você fez, acabou de terminar a faculdade e foi um concurso bem diferente, porque ele trazia só a legislação, do SUS, claro, especificando um pouco, puxando um pouco pra Belo Horizonte e também uma lista bibliográfica gigantesca de livros. É diferente dos concursos pra tribunais, outros concursos pra feituras, por exemplo, e tem um lado mais fácil e tem um lado mais difícil. Eu até tinha falado isso nas outras lives. O mais fácil é que alinha todo mundo por baixo, tá todo mundo começando do zero. O mais difícil é que é tanto conteúdo, tanto conteúdo que é muito fácil de perder.